Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje dois irmãos envolvidos com o tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Os irmãos Rubenilson Souza de 21 anos, conhecido como Rubinho e Rubenilson Souza de 22 anos, conhecido como Bigu, foram presos com maconha, a pasta base de cocaína e oxi, além de uma balança de precisão e 183 reais em dinheiro. Os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Bigu fazia parte da mesma organização criminosa integrada pela jovem, presa no último sábado na Arena da Amazônia e já tinha um mandado de prisão preventiva, expedido por roubos. A equipe viu uma intensa movimentação, características de tráfico de droga, né? E em razão disso, esperou o melhor momento para fazer a abordagem nesses indivíduos. Chegando lá, eles estavam, de fato, portando essa quantidade de entorpecentes. Também foram presas Beatriz Lohane Lima, de 18 anos, e Carla Ribeiro, de 21. Elas são autoras do roubo a alunos de uma autoescola no dia 13 deste mês, no bairro Coroado, zona leste. Com elas foram encontrados um revólver calibre 38, munições, 30 porções de maconha, 740 reais em espécie, quatro aparelhos celulares e diversos produtos estéticos que foram roubados de alunos e funcionários da autoescola. Além do mandado de prisão preventiva, as duas foram flagranteadas por tráfico, associação para tráfico, uma vez que vendem drogas juntas, assumem que vendem drogas juntas, e além da posse legal da arma de fogo. As presas pediram para se maquiar antes de ser apresentadas à imprensa e durante a apresentação riam o tempo inteiro. Elas serão encaminhadas à audiência de custódia e, em seguida, à penitenciária. E a Polícia Civil prendeu sete funcionários de uma loja de eletroeletrônicos aqui da capital, durante a operação O Poderoso Chefão. A quadrilha era investigada suspeita de desviar um milhão de reais em um esquema de adulteração de notas fiscais. O gerente da loja era o líder do grupo criminoso. A quadrilha era investigada havia sete meses. Segundo a Polícia, o grupo alterava as notas fiscais dos produtos para desviar dinheiro do caixa da loja. O cliente se aproximava, escolhia um produto e realizava a compra. O vendedor encaminhava ele ao caixa com comprovante não fiscal. Chegando ao caixa, ele realizava o pagamento e não era emitida a nota fiscal. O artifício estava aí, não era emitida a nota fiscal de imediato. Resultando que o dinheiro ficava ali. Quando o cliente saía, eles emitiam a nota fiscal dando um desconto que era o que o gerente podia autorizar. Então, por exemplo, um cliente comprava mil reais um produto. Esse produto sofreu um desconto, digamos, de 20%. Esses valores são variáveis, tinha desconto até de 40%. Dava o desconto, entrava para o caixa da empresa apenas o valor com desconto. O restante que sobrava era dividido entre o gerente e os vendedores. O líder da quadrilha era o próprio gerente, Júlio Monteiro Ribeiro, de 52 anos. Além dele, foram presos mais seis funcionários que trabalhavam como vendedores. Caio Roberto Azevedo, Danilo Almeida de Carvalho, Jonathan Tavares, João Paulo Caldas, Júlis André Lima e Temes Souza da Silva. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo causado pela quadrilha pode chegar a um milhão de reais. Isso pode ter influenciado na decisão do grupo em fechar as lojas aqui no Amazonas. Nós não podemos afirmar com toda certeza que a empresa está saindo, mas houve um prejuízo grande no ano passado com essa empresa e isso pode ser um dos fatores que levou a empresa a se retirar do estado do Amazonas. Fazendo isso, levando o quê? A demissão de diversas pessoas. A Polícia Civil ainda prendeu três homens suspeitos de roubo e tráfico de drogas na área central da cidade. John Brackley de Freitas foi preso por vender drogas no centro de Manaus. Já os cunhados Ivan Gleison e Geovane dos Santos eram procurados há pelo menos um ano pelo roubo de 13 mil reais de uma empresa. Segundo a polícia, Gleison, que era funcionário da empresa, simulou o assalto. O caminhão tinha ido para o município de Iranduba, voltou com o valor da encomenda de uma empresa. Eles seguiram da ponte até o centro da cidade, fizeram abordagem na avenida Joaquinabuco, na rua Joaquinabuco. E na Joaquinabuco eles abordaram, pegaram os valores e aparentemente parecia verdadeiro. Os três homens também já seguiram para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. E atenção consumidor, o gás de cozinha está mais caro a partir de hoje. Quem tem mais detalhes sobre o aumento é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, cozinhar agora ficou mais caro. O reajuste é de 9,8%, quase 10%. O último reajuste no valor do gás de cozinha foi em setembro de 2015, um reajuste de 6%. Hoje aqui em Manaus, o valor do gás da botija de 13 quilos custa em média de 53 a 57 reais já com a taxa de entrega. Com o reajuste, esse valor deve ultrapassar os 60 reais. A correção não se aplica ao GLP, que é o gás utilizado na cozinha industrial. Algumas revendedoras aqui na capital já repassaram o valor aos clientes, outras só devem repassar esse novo valor até o fim da semana. Eu volto com você no estúdio. A gente muda de assunto e fala de cultura, porque lá em Parintins, teve na noite de ontem a inauguração do espaço Odiné Andrade do Caprichoso. É o novo Conselho de Artes do Boi Azul. O espaço que leva o nome da escritora e secretária-geral da Academia Parintinense de Letras, Odiné Andrade, é destinado ao trabalho do Conselho de Artes, que é responsável pelo projeto do Boi de Arena. A solenidade de inauguração foi comandada pelo presidente do Boi Babato e Pinambá e contou com a presença da ex-presidente Márcia Baranda, Odiné Andrade disse que o Caprichoso vive um momento diferente na sua história. Eu me sinto feliz. Nosso Boi estava descansando. Estava como se fosse o meu Brasil, deitado em imersos prêmios. E, de repente, uma sacude dela mexe com todo mundo, inclusive com o lado de lá. Depois da inauguração do espaço Odiné Andrade, a próxima inauguração já foi anunciada ontem mesmo pelo presidente Babato Pinambá. Será o auditório que leva o nome de Norma Silva, uma das grandes colaboradoras do Boi Bumbá Caprichoso. O auditório fica no mesmo prédio da sede da diretoria do Caprichoso, onde também funciona o departamento social e a loja do Caprichoso. Tem capacidade para 200 pessoas e está adotado de todas as ferramentas de multimídia. Hoje é comemorado o Dia Internacional de Conscientização da Síndrome de Down. Aqui na capital, a PAI montou uma programação especial essa semana para atender os cerca de 1.100 portadores da síndrome atendidos pela instituição. Um dia diferente. Assim foi a terça-feira para estas pessoas portadoras de síndrome de Down. Foi uma programação bem especial. Nessa semana a gente teve essa parceria, hoje a abertura. Ontem a gente estava na Assembleia. Hoje essa abertura. De tarde, Shopping da Ponta Negra. E amanhã de manhã a gente tem o concurso que a gente fez de fotografias. Então a gente vai fazer a entrega do prêmio, do resultado. O filho de José Augusto frequenta a PAI desde que nasceu. Hoje, aos quatro anos, faz fonodiologia. E para o pai, cada dia com o pequeno, é uma emoção diferente. Para mim o meu filho não representa mais do que amor. Junta mais a família. A gente muda as atitudes. Muda tudo. A gente pode ter dez filhos, um ponto de referência. Mas quando nasce uma criança, independente da síndrome de Down, paralisia cerebral, cadeirante, o que seja com uma deficiência, eu acho que é diferenciado aquele amor. Psicologia, fonodiologia e natação são um dos serviços oferecidos aqui pela PAI. Cerca de 1.100 portadores de síndrome de Down são tratados pela instituição. A gente tem 350 alunos e tem, em atendimento mensal, 3.100 atendimentos. 3.100 atendimentos. E quando, com síndrome de Down, a gente tem 1.100 síndrome de Down. Só que a PAI, ela não funciona só com síndrome de Down. Hoje é o dia da síndrome de Down. Mas a gente tem muito mais crianças com outras síndromes. Um dos fatores mais importantes no tratamento é a inclusão social. Nós já estamos resolvendo a questão da fisioterapia, que era uma necessidade. Já vou determinar o coronel Aldo que traga de volta o transporte que daqui foi retirado. O mais importante, a semana de este ano, vai construir o primeiro centro-dia da cidade de Manaus. Uma ferramenta onde as famílias que têm filhos ou parentes com deficiência vão poder deixar essas pessoas no centro-dia pela manhã e só voltam a resgatá-los à tarde. A programação em comemoração à data segue a semana inteira, com pilates, passeios e palestras. O importante aqui é o respeito com a diferença. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é isso?